As autoridades de Night City emitimos um mandado para os suspeitos acusados de atividade criminosa organizada perto da rua Ross com a via Shipyard. Um grupo de rapineiros liderado por Yelena Sindorova, supostamente armado e perigoso, atacou vários moradores de rua. As autoridades de Night City ofereceram uma recompensa para quem neutralizar a ameaça. As autoridades de Night City A $$$$! Ah, cara, por que essa? 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 E aí E aí Pode passar a piranha E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?